Olá turma do quarto ano, mais uma manhã para agradecer? Com certeza, não é? Mais um dia que nós temos a agradecer a Deus pela manhã que nos foi concedida, não é? Então você agradece a Deus, não é? Você pede a Deus proteção por tudo que está acontecendo pela noite que passou, pelo dia que vai continuar, pela noite que vai chegar, não é? A gente pede proteção a Deus por tudo isso, certo? Por tudo que Ele nos dá. Você agradece a Deus pelo sol, pela lua, pela noite, pelo pão de cada dia pela certeza de que tudo vai estar e sempre estará nas mãos de Deus, porque a gente tem sempre que colocar tudo nas mãos de Deus, porque só Ele é o dono das nossas vidas, não é verdade? Então você abre o seu coração, você abre a sua espiritualidade, você reza, você agradece, você ora, mas na certeza de que seus, suas orações, seus pedidos serão atendidos, não é verdade? É sim, você agradece, você abre a janela do seu coração, né? Como diz a música, abre a janela do meu coração, entrego, confio, aceito e agradeço. A gente entrega o nosso dia a Deus, né? A gente confia o nosso dia a Deus, a gente agradece, né? Porque quando a gente entrega a nossa vida, o nosso dia a Deus, é sinal de que nós acreditamos em algo superior, que é maior do que nós e é Ele que move a nossa vida, é Ele que move os nossos dias, certo? Então hoje nós vamos começar a nossa aula de ortografia, fazendo a correção da atividade anterior. Na atividade anterior, vocês lembram que a gente, que nós estamos chamando Cedilha, né? Foi até o sinal gráfico que a gente estudou na aula de gramática, também, né? Então, na semana passada, a gente viu que a de ortografia era sobre o Cedilha, que o Cedilha é usado sobre qual letra? A letra C. Sim. Antes de que? Do A, do O e do U. Jamais antes do E e antes do I. Impossível a Cedilha vir com C E ou com C I, certo? Isso aí a gente viu muito, né? Eu expliquei bastante e vocês, com certeza, vocês já sabiam, vocês relembraram. Foi apenas para fixar melhor o que a gente ia estudar, né? Então, hoje, na página 89, nós vamos começar a fazer a correção, né? Na página 89, tem um pequeno poema que fala o seguinte, sou cigana, sou bacana, soberana, consamericana, sussuarana, não sussurra, sussuarana, urra. Então, esse é o poema que nós temos aí na página 89. E o que é que diz este poema? O que é que pergunta sobre esse poema? Copia do poema sem repetir as palavras com Cedilha e depois separa as sílabas. Nós temos aí duas palavras com Cedilha, certo? E a gente tem que copiar e separar as sílabas. Qual a primeira palavra que nós temos aí com Cedilha? Sussuarana, você vai copiar, sussuarana. Primeiro você copia, certo? A outra palavra, onça, onça. Pronto. Ao lado, você separa as sílabas dessas duas palavras. Então, filha. Sussuarana. Sussuarana. Vai assim? É. Só não vai ser assim que vai ficar igual. Pronto. Sussuarana. E onça? Pronto. 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 Sussuarana. E onça. Por as duas palavras, nós voltamos com Cedilha no poema. Ok? Segunda. Leia em voz alta as palavras. Observe as letras destacadas e escreva-as. Veja o exemplo. Então, nós temos aí onça, né? Cedilha. Cigana. Qual a letra destacada que está na palavra cigana? A letra C. Sussurra. Sussurra. Qual a letra que está destacada na palavra sussurra? S e S. Soberana. Qual a letra destacada na palavra soberana? S. E manso? Também é o S. Tá bom? Aí, pergunta no pontinho lá abaixo. Nessas palavras, todas essas letras têm, né? O C, o S, S e o S. Tem o mesmo som? Tem som diferentes? Tem a mesma escrita ou escritos diferentes? Olha só. Nessas palavras, todas essas letras têm o mesmo som e escritas diferentes. Quando eu falo o nome cigana, né? E quando eu falo o nome sussurra, o C, ele tem o mesmo som do Sul. Só que a escrita é diferente. Um é com C e o outro é com S e S. Quando eu falo o nome sussurra e o nome manso, né? Eles possuem o mesmo som, mas a escrita é diferente. Um é com S e S e o outro é com S. Então, você marca esses dois itens. O mesmo som, escritas diferentes. Certo? Entendido? Muito bem. Vamos para a página 90. Na página 90 diz o seguinte. Complete as palavras e faça a correspondência. Veja o exemplo. Na primeira já está completado, né? Já está feito. Praça, laço e açúcar. Vamos aqui para o outro pontinho. Cinema. O que esse letra será cinema? Não sei, né? Cinema. Ao lado de cinema. Morceio. Morceio. Então, vem com C, certo? Ou passarinho. Com S e S. Passarinho. Osso. Com S e S. Saco. Com S inicial. Sino. Com S inicial. Urso. Com S no meio, né? Ganso. Com S também aqui ao meio. Certo? Pronto. Aqui, né? Nós temos um C, um S, um Cedilha e um SS. Pronto. Tá bom? Vamos fazer essa ligação aqui pra ver o que é que vai dar. Olha só. Cinema. Né? Cinema. E você liga pro C. Passarinho e osso. S e S. Saco e sino. S. E urso e ganso também é S. Fica essa ligação. Certo? Só que lá do outro lado nós temos que ligar também. Certo? Do outro lado nós temos que ligar. O C. Tá, é ó? O C tem aqui antes. Vamos ver aqui. Antes de. Antes de. A, O, U. Antes de. É, I. Entre vogais. O inicio da palavra. O inicio da palavra. Depois de consonantes. Ó. Depois de consonantes. Pronto. Vamos só ver aqui como é que vai ficar essa ligação. Né? Que foi pra você fazer. O C antes do E e do I. O C dia já está antes do A e do U. O S no inicio da palavra. Outro S depois de consonantes. E o S e S entre vogais. Certo? Porque eu tenho certeza que vocês acertaram. Certeza absoluta como vocês acertaram essa questão. Certo? Pronto. Então, fica dessa forma. Tá bom? Vamos aqui. Continuando. Então, aí é só pra gente saber como é que a gente utiliza o S, o C, o C, o C dia e o S e S. Tá certo? Pronto. Vamos aqui. Continuando. Olha só. Ordenha as sílabas e descubra o nome do animal. Primeiro animal, qual é? Caçando. Segundo animal, jáçanã. Deixa eu botar aqui, ó. Cação. Jáçanã. Outro animal, ouriço. Outro animal, jararacuçu. Jararacuçu. E garça. Pronto. Garça. Agora, pinte de acordo com o código, né? Se for com cedilha A, você pinta de vermelho. Se for com cedilha O, você pinta de verde. Se for com cedilha O, você pinta de laranja. E se for com cedilha O, você pinta de azul, né? No caso do cação, azul. Jaçanã. Vermelho. Ouriço. Verde. Jararacuçu. É de laranja. E garça. É garça. Vermelho. Certo? Essa é a sequência das ordens que você vai ter que fazer em relação a um desses animais. Tá bom? Pronto. Muito bem. Então, terminamos aqui a nossa correção. Vamos agora para outro conteúdo. Certo? O conteúdo que a gente vai ver hoje, pessoal, que está na páginas 104 e 105, vai ser sobre o uso do L e do U. L e U. Certo? Olha só. O L e o U. As palavras monossílabas e oxíclas terminadas em EL ou ELOS, com som aberto. Levam acento. Leva um acento. Certo? Levam acento. As palavras monossílabas e oxíclas. Ou seja, aquelas que possuem apenas uma sílaba. E essa única sílaba é a oxílona. IFO, certo? IFO, certo? Como ele diz aí, ó. IFO, som aberto. Ele leva um acento. Certo? Carrega consigo um acento. Por exemplo, ó. Uma palavra monossílaba, oxílona, ó. Por exemplo, céu, ó. Céu. Certo? Ela é monossílaba e ela é oxílona. Tá certo? Então, levam o acento. Véu, véus, céu, céus, ó. Certo? Entendido? Tá certo? Vocês vão ver aí que existem palavras, tá certo? Que elas vão terminar com L e com U. No final. Certo? Com L e com U. Existem palavras, pessoal, que elas possuem a mesma, o mesmo som, mas quando passa para a escrita, certo? O significado é diferente, tá certo? Como é o caso aqui, ó. Calda e calda. Quando você fala, você escuta o mesmo som, não é? Ó, você escuta o mesmo som. O L e o U, ele possuem o mesmo som. Quando você vai procurar o significado, os significados são diferentes. O calda com U é o quê? Relacionado à calda do cavalo, ralo do cavalo. E o L, certo? Que é o calda com L. É aquela calda que a gente coloca em cima de bolo, né? É para dar um rosto diferente no bolo. Pronto. Aquela calda que é feita com açúcar. Que a gente mexe na panela, tá certo? Ele tem esses dois significados, tá certo? Da mesma coisa quando você fala o nome abril, ó. Abril e abril. Ele tem terminações diferentes. Um é com U e o outro é com L, tá certo? Só que o abril com U vem do verbo abrir, né? Você abrir alguma coisa. E o abril com L vem relacionado ao mês, certo? Ao mês. É isso que você vai ter que verificar na página 104 e na página 105, tá certo? Você verifica, vê a questão do U no final, o som dele, a diferença, o significado para poder fazer as questões. Tá certo? Então, tudo de bom. Boa sorte. Tá certo? Tudo de bom. E na próxima semana nós fazemos a nossa correção. Tá bom? Fiquem com Deus.